Sou maloqueiro sonhador, já sofri muito o meu senhor Sei que Deus me abençoou, hoje eu canto amor Tem que ver lembrança do passado, só Deus tava do meu rado, moleque predestinado Eu vim no pouco, vou fazer acontecer, posso servir de inspiração pra você Mostra que favela também pode vencer, os bicos vão se parar pra ver Diz que vindo louco em balneia, girando onda de camada As bebês ficam tinhadas, quando vem no peito a massa ensada Tem bola gostoso, só dá nada, favela venceu Olha onde nós, olha onde nós chegou Os meninos sonhador, que nunca desanimou Favela venceu Olha onde nós, olha onde nós chegou Deus já nos abençoou Favela não tem valor Favela venceu Olha onde nós, olha onde nós chegou Então desce até lá, Jack Davis Hoje tu vai rolar pra mim Morena do olho azul